Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje eu tô gravando esse vídeo aí pra você que tem problemas aí, né, com transpiração, excesso de transpiração, com mau cheiro na axila, então eu vim gravar esse vídeo especialmente pra você aí que tem esse probleminha aí e muitas vezes é constrangedor, né, sair na rua e às vezes tá fazendo calor quando suspender o braço tá aquela poça de suol, né, aquela pizza enorme de suol debaixo do braço. Então isso é horrível e muitas vezes, além de um suol ainda vem com mau cheiro, né, gente, porque vocês sabem que aquele mau cheiro são bactérias então isso é muito constrangedor mesmo. Então eu vim trazer aqui a solução pra você que tá me assistindo agora e que tem esse problema ou se você conhece alguém que tem esse problema corre aí, não perde tempo, envia esse vídeo pra essa pessoa aí compartilha meu vídeo, deixa um like, comenta, deixa seus comentários aí se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal se você já é inscrito, um beijo no teu coração e pra você que ainda não é também um beijo no coração bem grande pra todos vocês que estão me assistindo neste momento gente, eu peço que você assista o vídeo até o finalzinho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender vamos lá falar dessa solução aí, né, da cura desse problema olha só, gente, eu apresento pra vocês o antitranspirante aqui da Arvo ele é do Boticário, né, e ele é da versão masculina, gente só que quem, eu particularmente, eu amo perfume antitranspirante masculino eu gosto bastante então não é porque é masculino que você que é feminino não pode estar usando porque é masculino, eu não tenho isso comigo, eu uso sim eu gosto demais de perfume masculino e antitranspirante masculino então vamos lá mas se você não gosta, né, de fragrância forte aí ele não é tão forte, é igual, lembra muito o cheiro do perfume Arvo aí se você já conhece o perfume Arvo ele tem 48 horas de proteção, gente isso mesmo, ele dura 48 horas de proteção aí dos odores, né pra eliminar os odores, pra eliminar o odor porém, a fragrância dele não vai ficar ali na tua axila 48 horas, não de hipótese alguma a fragrância só vai durar 24 horas porém, ali, ele vai estar ali, permanecendo até as 48 horas para eliminar os odores porque ele é antibacteriano, gente isso mesmo, né então, todo mundo sabe que quem tem aqueles problemas de fortes odores na axila são bactérias então, ele é antibacteriano ele vai eliminar ali as bactérias que causam esses odores fortes na axila e além dele eliminar os odores fortes da axila ele vai eliminar também aquele excesso de água, de suol que fica debaixo do braço ali, né que é muito constrangedor pra quem tem esse problema, sabe que realmente é constrangedor demais ele também, meus queridos, ele é 0% de álcool ele não tem álcool, ele não contém álcool, né e eu gosto muito do perfume Arvo eu acho excelente a fragrância do Arvo outro ponto bastante importante que ele é jato seco ele não é aquele antitranspirante que mancha a tua roupa que você usa e fica aquela mancha amarelada na roupa aquele negócio meio grudado, não ele é um jato seco, gente isso é excelente eu amo esse antitranspirante por isso que ele não mancha a tua roupa de hipótese alguma, pode usar aí usa esse antitranspirante após o banho aí que ele não vai usar a tua roupa é muito bom esse antitranspirante ele é 75 gramas, gente e 125 ml não é tão grande, né porém, ele é muito bom mesmo vale muito a pena você estar comprando aí quem tem esse problema e assim, gente além dele ser jato seco ele não manchar, né as tuas roupas ele durar aí 48 horas de efeito, né antibacteriano ele tem 24 horas aí de efeito de perfumação, né da fragrância ele vai durar na tua axila e vai eliminar também aquela cachoeira que fica debaixo do braço vocês me entendem, né, gente agora vamos partir para o preço o valor, meus queridos não é tão baratinho mas porém, por ele ser tão bom eu acho que compensa sim ele custa R$31,90 lembrando pra vocês que vocês podem estar achando mais em conta, né pelo fato das promoções como o de caro vem sempre lançando aí mas ele sim, gente ele é super 10 é maravilhoso eu tô falando pra vocês que eu não tenho problemas de odores fortes assim na axila não tenho, né mas meu marido ele trabalha como predeiro não que meu marido fede, gente mas você sabe, né ele trabalha pesado não só com aquelas roupas muito fechadas então ele se protege com esse desodorante aqui e fica, ó 10 excelente não fica fedendo na axila dele tá sempre cheirosinha sempre cuidadinha é, porque e não transpiram muito não derramam aquela cachoeira, né de água, não você sabe que os homens, né sempre transpiram mais que as mulheres porém tem mulheres também que transpiram muito sim, né tem excesso de suores então isso aqui é muito bom vocês vão gostar bastante gente, usem pode estar usando que eu tô assegurando pra vocês que vocês vão amar é nem só o da Arbo, né eu tô indicando o da Arbo porque é o que meu esposo usa e eu também uso e eu tô amando ele eu tenho certeza que se você usar você vai amar também porém lá no Bucicara tem outros outras fraganças também, né que eu acredito que tem o mesmo efeito que esse da Arbo esse da Arbo, gente é nota 10 é excelente se você tem esse problema aí de odores fortes na axila e se você transpira muito comprem e depois deixem no comentário aí se realmente é isso que eu tô falando pra vocês não é caro, gente pra o benefícios que ele vai te trazer, né às vezes você cabe de tomar um banho tá fresquinho ali coloca um antirranspirante e quando sai de casa quando olha pro braço tá aquela mancha enorme de suor então isso aqui vai eliminar, né os suores aí debaixo de tua axila e também os odores também, gente é, deixa eu ver que eu vou falar mais sobre ele o modo de usar desse antirranspirante vocês já sabem, né que é 15 é 15 centímetros de distância e aí vocês vão fazer e tá tudo ok tudo lindo maravilhoso gente cheguei no finalzinho do vídeo se vocês gostaram do vídeo aí deixem um like se inscrevam no meu canal não se esqueçam de estar comentando se tiverem dúvida e realmente tá super aprovado esses dois aqui não, esse antirranspirante aqui da árvore do aboticário beijão e até o próximo vídeo tchau tchau